Sim, sim. Vocês passarão por três provas. Se fizerem a pontuação necessária, vão ganhar o prêmio. Ei! Ei! Alguma dúvida? Eu, 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 bem tenho. Ó, o pagamento, o prêmio, vai ser em Pix ou em Barros de Ouro? Gostei da empolgação, hein? Ai! Também me empolguei. Man. Man? Ah, man. Vamos fazer um take do casal, assim, de abertura. A gente agora aqui? Isso, isso. Aí. Posso tacar a bolsa aqui? Fala. Obrigada. Ai, que maravilha. Agora vai junto. Aproxima. Ai, um beijinho. Isso. Ai, que linda. Nem parece que estão separados. Nossa. Olha só como é que eles estão atuando de verdade. É, não é? Ah, dona Adriana, será que, assim, a gente não podia fazer um take dos tios? Desse jeitinho? Ficava bom, não ficava? Botinho, né? Globo rural, não. Ok, já temos. Onde fica a cozinha? Lá. Então vamos preparar a primeira prova lá. Hete, 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 hete. Que bom. Man, microfona o casal enquanto eu explico a primeira prova. Gente, atenção, por favor. É a primeira prova, mas é tudo muito simples, tá? Vamos preparar o café da manhã. Quem vai ser o capitão? Ah, o Américo. Nisso ele é craque. É, eu monto uma mesa de café digna de hotel chique, né, família? Ah, é, é tão bom, tão bom, que todos os dias eu saio e vou tomar café da manhã na padaria. Um, dois, testando. Ah, ah! Boa tarde. Eu sou a Adriana Filmes e está começando mais um Amor em Jogo. Vem comigo, né? No programa de hoje, vamos ter Américo e Luciana como casal concorrentes. Estão nervosos? Ah, sim, né, gente? Está nervoso. Estamos, estamos. É a primeira vez na TV. É, e assim, e falaram que eu ia, assim, aparecer pela primeira vez na televisão num programa policial? Chupa, neném. Ah, nossa primeira prova vai ser o café com amor. O casal vai ter que montar uma linda mesa de café em apenas um minuto com o que tem em casa. E nós vamos ver quantos pontos eles fazem. E aí, preparados? Sim. Três, dois, um, valendo! Acabou o tempo! Aê! Que lindo! Que lindo! Bastante. Vamos ver de zero a dez quanto está valendo essa prova. Ah! Ah, deixa eu ver, é... Ah, cinco pontos e meio! Cinco pontos e meio! Uma mesona bonita dessa, Américo, você vai deixar de recuperação? Mas eles esqueceram a pasta de atum, o chá de hibisco, a ricota e... Essa é mesa de café ou compra de mês? Que regra é essa que só passaram agora, Américo? Ah, Luciana, tem que pedir o VAR nesse negócio aí, tá bom? Atenção! Vamos montar a próxima prova. Vamos, vamos, vamos! Onde fica a sala? Vamos lá! Então, pessoal, vai se preparando. Pega o material pra faxina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me segue. Vamos, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que chamar o VAR. Eu tenho que saber que é certo. Tem que chamar o VAR. De casamentos não ia dar certo, tá? A gente não tem mais sintonia, Américo. Luciana, calma, calma que a gente vai recuperar. Na próxima, a gente não precisa fingir que a gente é casado. A próxima tarefa vai provar que uma faxina bem feita equivale a um dia de academia. Ah, então tá explicado por que o Américo tem esse abdômen dilatado.